Olá galera, Léo Mariano aqui da Sportime. Hoje eu vou estar mostrando uma nova ferramenta que a gente desenvolveu aqui para facilitar a questão da marcação do percurso. Essa ferramenta, no caso é um app, no momento da etapa android, ela tem basicamente várias funções. Nela você consegue fazer a inscrição também, inscrição no local de qualquer evento. Chegou no local e está fazendo a inscrição, por exemplo, você consegue fazer a inscrição do atleta no local. E também, mas o que eu quero mostrar mais é a questão da cronometragem ou aquela marcação de placa. Aqui, no momento, eu estou com o meu celular espelhado aqui no meu computador aqui. É questão da cronometragem. Eu acho que ficar marcando placa durante o meio do percurso, o que a gente pode fazer para facilitar? Na cronometragem aqui, veja, eu posso estar digitando o número dessas placas. Principalmente essa marcação de placa é um local de subida, reduzido. Aqui você pode definir os pontos, pontos, ponto um, ponto dois, ponto três, quantos pontos tiver durante o percurso. Ou você pode também fazer a cronometragem final, com a opção de chegada. Isso vale... Claro que tem que ter um percurso, uma chegada com um slalom bem feito, o pessoal consegue funilar bem. E é possível. Onde você vai estar digitando o número desse atleta que for chegando. Por exemplo, eu vou pegar aqui o evento que já aconteceu, foi de mais uma dos fortes. Eu resetei aqui, por exemplo, porque eu estou aqui com a geral masculina. Veja que todos já largaram e estão sem tempo. Estão zerados aqui. Então, eu vou lançar isso aqui no meu aplicativo, por exemplo. Lá eu sei que foi o 07 que chegou primeiro, que é o jefinho, né? Vamos fazer aqui hipoteticamente. Vamos lançar esses números do lado aqui. O segundo foi o 65 e você vai lançando. O terceiro foi o 57, o quarto foi o 79 e o quinto o 71, por exemplo. né? E se eu estou lançando aqui no normal, é do lado. Aqui você consegue ver a lista de quem você já lançou. Está aqui com o horário certinho de chegada. Você pode remover, caso você lançou algum errado, né? Pode limpar todos. Aqui não mostra o nome porque a gente não importou. Ou seja, não tem necessidade de importar as informações, mas é possível também. Bom, agora aqui nós vamos fazer o truque de mágica aqui, né? Vou até abrir o site aqui também. Resultado parcial. Um pouquinho geral masculina. Listei. Veja. Então, não tem resultado, né? Vou aqui no aplicativo, né? Vou fazer... vou descarregar. Eu já estou com as configurações pré-definidas aqui. Maratona dos fortes. Bom, vou marcar essa opção aqui enviar direto porque eu quero que ele já me mostre e vou conectar. Ele pergunta se deseja, né? Lá, ele já falou que pronto. É, lembra? Eu posso ter... eu posso ter trabalhado offline, lá no meio do mato, sem internet, sem nada. E quando eu conectar a internet, eu lanço essas informações. Por exemplo, se eu pesquisar aqui agora, geral masculina. Veja, as informações estão todas aqui. O horário de chegada, né? Ele não está com a colocação ainda, né? Ele não gerou a colocação ainda. Porque geralmente eu não gero porque depois tem que fazer gerar alguma coisa assim. Mas já está... você consegue acompanhar já em tempo real. Assim que você for exportando, você consegue acompanhar em tempo real. Voltando aqui no sistema principal, vou listar novamente aqui. Veja, ele colocou todos, concluiu. Quando eu clicar em ordenar a categoria, né? Ele já me ordenou por ordem de chegada, né? Já deu o tempo de cada um. Está esse tempo aqui porque agora são... são 17h25, né? E a largada foi às 9h. Então, por isso que ele está esse tempo louco aqui. Eu já ordenei aqui, automaticamente, né? Se eu pesquisar aqui no site novamente... Se eu selecionar a categoria errada, é geral masculina. Veja, agora sim, está com o tempo, está com a... com a colocação toda definida. Então, esse é um aplicativo que vai... a gente... a gente já está utilizando em nossos eventos, né? Já vou... algumas cronometragens que não tem necessidade de chip, a gente faz por ele, que é muito prático. Você pode ficar no local sem internet, assim que conectar a internet, você faz a conexão. E se tiver 3G no local, ou alguma coisa assim, um wi-fi, ele... você consegue montar tudo em tempo real. Você consegue fazer a inscrição, você consegue fazer a cronometragem, né? Você pode também, por exemplo, importar essas informações primeiramente. Deixa eu zerar aqui a... a inscrição, não. A cronometragem, resultado, veja o tanto aqui, né? Os 5 que eu tenho. Por exemplo, eu posso vir aqui, ó... carregar as inscrições. Já estou conectado aqui. Maratona dos Fortes. O que ele vai fazer? Ele vai mostrar todos... Ele vai colocar todas as informações dessa corrida no meu aplicativo aqui, ó... Aí eu posso desligar a internet, posso ir lá para o meio do... como se diz... Como se diz o pessoal? Lá para o meio do mato. Quando eu for em cronometragem aqui, ó... por exemplo... Quando eu digitar aqui o... Se eu vir em resultados, estão todos aqui. Apenas lá... Por exemplo, se eu digitar aqui 07 e confirmar, eu voltar lá... Ele vai me mostrar o nome do atleta lá. O Jefferson Ferreira concluiu. Então, da mesma forma, por exemplo, 147, por exemplo, que eu vi a numeração dele ali... Se você for digitando, ele já vai dando... ele já vai concluindo esses atletas que foi chegando. É... também é uma forma, também, que você já consegue ver o nome do atleta no local... Mas não há nessa necessidade de importar. Apenas é um... Um... Um tchan a mais, né? Então é isso aí, galera. Qualquer coisa aí... Acompanhe nós aí no... No sporttime.com.br E também no Facebook... LeoSporttime no Instagram. Vamos lançando as novidades aí.